E aí gente, tô me arrumando aqui pra ir dar um trampo agora, né? Coloquei o vídeo ali pra upar, né? Colocar o tênis pra sair. Esse vídeo que eu tô subindo aqui é o vídeo de ontem, né? Então esse vídeo que vocês estão vendo aqui já é do outro dia. Vamos brisa. Esse primeiro dia de vlog já não foi muito fácil, né? Já ficou apertado pra mim editar o bagulho. Mas vamos ver, vamos indo. Vou também continuar postando as dicas pra vocês, tá? Então vou intercalar entre os vlogs aí, né? Porque o canal é de dicas, né? E vou dar dicas também no dia a dia, tá bom? Então continua acompanhando aí. Tá um transitão aqui no centro de Newark aqui pra variar, né? Saí horário de pico, agora é 5 horas, né? Aqui saí umas 4 e pouco, mas tá valendo aí. Tô indo pegar comida numa parte bem zoada de Newark ali. Tentar mostrar pra vocês depois ali como que é. Eu acho bem zoada ali, tipo, perto do hospital, tá ligado? Subi aqui, se chama South Forest Avenue, aquela avenida ali, nossa, só por Deus. Vou mostrar um pouquinho. Aqui é o hospital, aqui é o Rutgers, né? O hospital universitário. Aquele lá que eu vim parar aí, a conta ficou mais de 3 mil dólares, tá ligado? Caralho! Essa avenida aqui é zoada, velho. Olha os caras vendendo camiseta ali na rua. O começo dela aqui é de boa, lá pra cima que é mais zoada ainda, né? Vem entregar num bairro que se chama East Orange, é um dos bairros mais zoados daqui de Newark, velho. Só perde pra Irvington, Irvington é o pior de todos, mas East Orange é zoado também. Olha que esse pedaço aqui já não é muito bonito, não, tá ligado? Acho que eu vou comprar um apoio pra câmera pra deixar ela fixa, tá ligado? Porque eu ficar segurando e dirigindo é perigoso. O que a gente percebe quando a gente vem dirigindo esses bairros aqui mais pobres é que a galera joga muito lixo na rua, tá ligado? E não cuida da fachada da casa, né? É um pouco mais relaxado, assim, o visual também. Muita gente na rua, sabe? É bem esquisito, assim, o clima aqui, né? Desses lugares, né? Olha aí como que é a fachada da casa, tudo abandonado. Se liga o naipe da vizinhança, velho. Olha os matos no bem da casa. Esses prédinhos aqui é tudo do governo, velho. O governo constrói, que a gente chama de projeto, né? Eu tenho que pesquisar mais a respeito disso, eu só sei pelo que me falaram, né? Eu sei que foi o governo que construiu, né? E a galera paga uma taxa mínima pra morar, né? Mas não pode alugar também. Mas isso é o que me falaram, né? Eu preciso pesquisar a fundo pra saber se é verdade. Porque muita coisa que a galera fala aqui não é verdade. A casinha ali eu tava vendo, ó. Bem zoado, eu tive que dar uma reforma no bagulho. Essa parte aqui agora é um pouquinho melhor de morar. Chama Blonfield aqui, né? Aqui mora bastante hispano, né? Hispano-americano. É um pouquinho mais arrumadinho, né? Tipo assim, é melhor que Newark, né? Mas o problema pra você morar aqui é ter que pegar busão ou ter carro, né? Porque não tem estação perto, sabe? Tem o Light Rail aqui, né? Que é tipo um... Não, é tipo um bondinho, tá ligado? Mas mesmo assim, precisa de transporte público, né? Já tô de volta aqui no centro de Newark. Aqui tô no bairro da faculdade. Esse bairro aqui é top, mano. É bem arrumadinho. Não é? Não vou exagerar, não é top, não. Mas tipo assim, eu acho que é o mais limpo daqui de Newark. É esse bairro aqui, da faculdade, né? Que tem o campus aqui. Ali tem um coisa de lamen que eu já comi ali. É bem gostoso. Um pouco caro, mas é gostoso, né? Consegui a sugestão numa escrita aqui. É o Antônio Carlos, de novo. Mandando sugestões. Valeu aí, mano. Ele falou pra mim fazer um vídeo falando as coisas que eu odeio aqui. E as coisas que eu não gosto e as coisas que eu gosto daqui, né? E o que eu mais sinto falta do Brasil. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou falar de novo, tá bom? Uma das coisas que eu não gosto daqui é essa galera pedindo dinheiro, mano. É muita gente que tem condição de trabalhar, tá ligado? E pede dinheiro pra você na rua, sabe? Tipo, muita gente não quer trabalhar aqui nos Estados Unidos, né? Eu não entendo. Essa parte eu nunca vou entender. Um americano nasce aqui, tem tudo pra ser o que ele quiser. E ainda assim o cara prefere ser mendigo, tá ligado? Ficar pedindo dinheiro pros outros na rua, né? E com saúde, podendo trabalhar. Então essa parte que me irrita aqui nos Estados Unidos é isso, né? Igual o Vinicius falou na entrevista dele lá, né? Nossa, tô só rosando a cara aqui. Igual o Vinicius falou na entrevista lá, Trump devia se importar muito mais com essa galera que tá aqui, e não faz nada, tá ligado? Do que os imigrantes que vêm pra cá pra dar um trampo, velho. E fazer a vida, né? Porque a galera que tá aqui não quer saber de nada, tá ligado? Isso daí é o que mais me irrita aqui, né? Aqui já tô na parte zoada já, os matos ali. Olha essa casa aqui, velho. Pegou fogo com certeza essa casa aqui, velho. Então, a parte que eu gosto é a segurança, mano, né? Tipo assim, é muito seguro aqui, apesar de ser perigoso aqui, essa cidade que eu moro, Newark, né? Não é o perigo do Brasil, de você estar 100% alerta, de você ter medo de roubar em seu celular, por exemplo, né? Mas aqui é perigoso, né? Quem mora nos Estados Unidos sabe que aqui é perigoso. Todo mundo fala que aqui é perigoso. E realmente, se você olhar o jornal daqui, é só as tragédias, tá ligado? Mas não é o perigo do Brasil, né? É seguro aqui, né? Pra mim, eu considero seguro. Mas é isso aí, pessoas na rua aqui, tá ligado? Não é uma vizinhança muito da hora isso aqui. Outra coisa que eu gosto dos Estados Unidos, dessa cidade que eu moro aqui, é a facilidade de achar produto brasileiro, né? Aqui é muito fácil você ter arroz e feijão, sazon, essas coisas que só tem no Brasil, tá ligado? Aqui é fácil de achar, né? Então eu gosto bastante, né? Já na Pensilvânia, onde eu morei lá, não tinha nada, né? Então é bem diferente, né? Então, tirando essa parte da galera pedindo dinheiro aí, eu acho que os Estados Unidos é muito da hora, né? O valor das coisas é muito justo, assim, né? Nesse país é que você consegue muitos bens materiais, né? Mas aí entra no ponto que eu quero falar agora, o que eu sinto falta do Brasil, né? É justamente do apego, da família, dos amigos, né? Isso daí você não tem aqui, né? Você faz algumas amizades, mas não é a mesma coisa do Brasil, né? Nunca vai ser. Olha isso aí, parece funk tocando, velho. Outra coisa que eu gosto daqui é a diversidade de culturas que tem aqui em New Jersey, né? São muitas descendentes, né? São muitas imigrantes, né? Então você tem italiano, você tem israelense, você tem indiano... Tem de tudo aqui, velho. É tipo São Paulo, só que uma proporção muito maior, né? Fora a galera hispana também, né? Da América Latina, enfim. Eu acho isso muito legal, esse convivência que você tem com essas culturas diferentes da nossa. Então é isso, gente. Cheguei em casa aqui. Agora eu vou jantar, né? Tô morrendo de cansaço. E depois descansar, beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Te vejo amanhã nessa mesma hora. Não, na hora eu não sei, né? Mas... Então eu vou ficando por aqui. Eu sou o Neru e te vejo amanhã, beleza? Bye, bye. Eu sou o Neru e te vejo amanhã.